Este é o canal do GotyaSquad no YouTube, o grande canal, o maior canal do YouTube do Brasil, eu diria. E o canal do YouTube mais famoso, o melhor canal do Brasil de videogames. E de repente, começamos a receber muitos, muitos, milhares, eu diria milhares de mensagens pedindo vídeos de Minecraft, veja, pode acompanhar. Muitas mensagens, e-mails, telefonemas e, mano, cartas na caixa postal e e-mails no WhatsApp e no direct no Instagram. Mano, o pagulho foi louco, louco, muito, muito, muitas, milhares de mensagens. Muito bem, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Sim, este é Minecraft, ok? Calma. E atendendo a milhares, meu, eu vou dizer pra vocês uma coisa, cara. Eu recebi milhares e milhares, cara, coisa impressionante, de mensagens, meu, puta, uma pá de negro querendo ver eu jogar Minecraft. Minecraft, e aí eu resolvi fazer um gameplay de Minecraft. Que porra é essa aqui, mano? Eu não sei nada sobre o jogo, cara. Não sei jogar o jogo, não sei fazer nada. Eu só sei que é ultra hardcore sobrevivência do Gotia no mundo quadrado de Minecraft, você vai acompanhar agora. E, mano, dê uma chance ao jogo. Eu vou dar uma chance ao jogo, você também pode assistir esse vídeo e se divertir. Meu Deus, é um cachorro, eu acho. E como é que faz pra sair dessa câmera? Caralho. Como é que é o puteco andando? Sai daí, otário. Ele não vai explodir, não? Eu já consegui cair, né? Calma, explode aí, filha da puta. Ai, meu Deus. Me ajudem. Esses inimigos não só aparecem de noite? Ele tá comendo... Nossa, ele matou o porco. Muito bem. Eu estou numa ilha aqui, perdido. Logo a noite irá cair e os inimigos dos satanais irão aparecer. E eu tenho que sobreviver. Eu não sei se eu ficava um buraco, né, mano? Pra sobreviver o seu... Olha, o idolo, olha. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu irei tentar craftar coisas. Não sei como que crafta as coisas. Eu sei que... Você bota aqui num quadrado, não é? Caralho, e agora? Eita! Ah, não, mano. Caralho, tem zumbi... Ai. Já sei, eu vou pro mar. Tem zumbis. Já sei o que eu vou fazer. Pra sobreviver a primeira noite. Não. Tá bom. Vou abrir aqui a parede. Ó. Ai. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É um zumbi? É um zumbi! Tem várias coisas. Nossa senhora. Alguém atacou em mim uma flecha. Vai, lobo. Ataca ele lá, lobo. Nossa. Estão atacando flecha em mim, mano. Pera. Zig-zag do... Zig-zag. Ah, mano. Os caras... Mano. Zig-zag. Calma. Calma. Nossa! Morre, cara. Que bicho satânico. Morre, bicho do satanás. Fiz uma picareta, moleque. Picareta, machado. Tô pegando a manha já, hein? Caralho. Agora vai. Deixa eu testar. Agora eu vou lá pegar... Predas. Acho que é Preda. Deixa eu ver. Hã? Acho que é Preda? Stone Age. Agora eu sou da... Stone Age. Olha as pedras, mano. Mano, mano do céu. Acabei de ver que é só eu entrar aqui nesse bagulho aqui, em receitas. Olha lá, que tem as receitas dos bagulho. Mas é uma... Ah, uma espada, mano. Ah, vou fazer. Toma. Nossa, tem espada, mano. Eu não vou fazer mais bagulho de madeira, não. Vou fazer só de... Ih, preciso de coisas. Essa. Bora. Hã? PORRA! Então, onde surgiu esse ser humano, cara? No amor de Deus. Que porra é essa? Um morcego, mano. O jogo é mais hardcore do que... Meu, o Vegeta não ia conseguir sobreviver aqui. Ah, mas não ia. Ó. Xá, xá. Xá, xá. Matei, malandro. Puta merda. Ah, malerdas. Lá vou eu, rapaz. Olha só, malerda. Estou na aventura. Adeus, ilha maldita. Desgraçada. Agora eu vou na aventura. Wide Matador. Desbravando os mares. Será que vai ter algum lugar aqui? Nossa, tem tubarão, hein, mano. Olha, achei uma outra ilha. Pra lá que irei. Música 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 Deixa eu partir Olha aqui fora Bambu Agora sim Agora é só escolher um lugar da hora Para minha casa Caralho, que lugar louco A floresta As árvores gigantes Olha Uma galinha Queria achar uma área mais aberta Para construir Deixa eu ver Olha, que é da hora Eu acho GG GG GG, mano Que memo Caralho, mano Estou muito avançado Cara Ó Aí Olha É isso, cara É a casa rudimentar no momento Mas depois eu melhoro ela, né Fazer umas janelas Assim, esses bagulhos Assim Por enquanto Por enquanto já tem uma cama Eu preciso de couro Couro Seria carvão, né Eita porra, mano Que porra foi essa? Nossa, cara Estou muito avançado já Conquistar o mundo Olha que gigante Que é o bagulho Nossa, foda, hein Estou curtindo Gostam Eu não lembro Eu não lembro onde é minha casa Tá ligado, né Caralho E agora? Porque pra lá Onde é minha casinha? Muito bem Pode não ser É a casa mais bonita do mundo, né Estou avançando Vários avançamentos Aqui, mano Olha só Tem janela, olha Tem janelas Várias janelas Olha só Tum Olha, tem fã Caminha Olha, tem teto solar, moleque Pra apreciar as estrelas Dormir na luz das estrelas Olha que foda E... Estou avançando Estou aprendendo, né, mano Puta que eu parei Muita coisa pra fazer aqui Explorar Vou explorar Todos os cenários Biomas Atrás dos perigos E das aventuras Que me esperam Em Minecraft Depois de milhares de pedidos Pessoas enlouquecidas Pedindo pra mim jogar Agora eu tenho que achar ferro Vou para as montanhas Achar ferro Pra fazer as coisas de ferros Quem sabe fazer uma metralhadora Uma doze Será que tem doze no jogo? Porra é aquela Que eu vi um bagulho ali, hein Ai, caralho Me ajuda Tem um cara de preto ali, mano Olha aí Porra é essa, cara Nossa Eu vou morrer Que porra é essa, mano? Ó Moleque Bagulho tudo de ferro já, mano Só o sapato que não Porque Sapato de ferro É, ó Só Só nos inimigos Com a minha espada de ferro Sapato de ferro, cara É muito desconfortável Olha, eu tenho olho verde, hein Nossa Que da hora, mano E agora? Olha o dano Só atacando os inimigos, ó Nossa, aranhas Vem Vem Vem, nenê Vem, nenê Porra é aquela ali Nossa, aranha Vem, nenê Toma Chá Chá Nossa, só dei uma Tô ficando poderoso já, hein Nossa Olha os Buracos Ferro, hein Que isso que Ah Peguei esse bagulho aqui, né Ó Nossa Que isso que eu achei aqui, mano Uma mina abandonada, hein Nossa, ó Ferro Puta Mó labirinto Agora fodeu Eita Tem um bicho ali Tem um bicho ali Ai, caralho Me ajuda Caralho Eita, porra Ó, morceguinho Bonitinho Olha Tá preso É, ele é idiota Ai Ele pica Medo, viu Dá medo, viu Confesso Você Dá medo Eu Ai, 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 ai Caralho Arrepio o cu Mano do céu, mano Fiquei 15 mil horas Pra conseguir sair Dessa bosta Do Da caverna, mano Preciso Organizar direito Que eu Fico cavando Que nem idiota Aleatório Mano do céu Pensei que nunca mais saí Que nervoso, cara Bom, achei Milhões de item Agora Não sei pra que Servem nada Zombies Aranhas Mutantes Ali é minha casa Olha que linda Ali, iluminada Na escuridão Caralho Eu tô muito avançado Nesse jogo, cara Eu sou muito sobrevivente Cê é louco Agora eu vou fazer um porão Tá ligado? Ai, meu Deus Um porão Um porão Mas é só cavar Que demora Que é essa Caralho Mas tem que planejar, mano Não é cavar Planejar o quê? Começa a bater lá Tem que bater Tem que planejar A casa Planejar o porão Planejar Os blocos não caem não É... Tenho que tirar essa grama Minha casa não pode estar na grama, né? Tem que ser bloco de made... Ai, quebrou minha palma É nóis, vai ficar na grama Qual o problema? Tudo cheio de lama Vou pegar madeira Eu tenho um laguinho muito da hora Aqui perto da minha casa Eu nunca tentei pescar Tenta pescar Como é que pesca? Taca a vara e puxa Olha o peixinho Mão da hora, mano Pegou mesmo? Não, não peguei Mas ele tá nadando aqui Como é que eu puxo? Aperta com o mouse Aperta com o mouse Não é, aperta e não acontece nada Ah, mas o peixe mordeu Deus, você não sabe piar um peixe? Caralho Porra, mas eu vou... Qual que é o botão? Nossa, tem coisa que é como pescar um peixe no Minecraft É Imagina alguém vendo essa história Que vai achar que eu não... Ah, pare de preconceito, mãe Minecraft é mó da hora Ah, um vídeo de oito anos atrás Pelo amor de Deus Você tem uma criança de oito anos pesca um peixe E o Deus não consegue Pronto Hehehe, galera Pegou? Não, eu dei uma flechada no peixe Ah, mas tem que capturar ele, né? Ó, peguei, peguei, moleque Ah, mas nada Que pescaria Aqui é pescaria raiz Aqui é um bíblio Que pescaria raiz, mano Tem uma lula aí Ó, Deus Foi assim já Pega um balde Peguei Vai não ter um peixe Fica clicando assim pra pegar água Ah, é? Mas no peixe Com o balde O peixe vai entrar dentro do balde Você só joga no aquário lá Jura por Deus? Meu peixe é mó grande Meu balde é mó pequeno Vem peixinho 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 Bate sim Sei lá Nossa, tem uma porrada no peixe É assim? Tem que acompanhar o caranguejo também Hei Eu jogava Tem aqui pra baixar de graça Não baixar aqui Hehehe Ele é mais quinhentos badus Eu sou contra a pirataria, Mike Não joga o jogo pirata Eu jogava pirata Eu jogava pirata Sabe o que eu acho que os caras compram 10 real a conta? É, não Mas é assim ó Explica É igual aqueles jogos que é vendido pela Microsoft Store Ele vai te dar, vai te passar sem a conta Você loga E o Microsoft Store E o Microsoft Store só funciona no... Ihhhh Tá pegando fogo em minha casa mano Caraca, eu faço o que eu faço o que eu faço Puta merda Acredito nisso cara Eu botei o lava na madeira Eu sou burro Nossa Nossa cara Vai queimar minha casa inteira Mike Meu Deus Me ajuda Eu botei o lava na madeira Cara Tá pegando fogo em minha casa mano Nossa senhora Não é possível Mas o chão era de madeira e você botou lá Nossa Eu joguei água Joguei água Calma Nossa vai queimar meu baú cara Agora eu acho que eu fico que vai queimar minha cama Nossa eu ta queimando tudo mano Ai mas eu sou burro demais cara Nossa eu sou burro demais Ai salvei salvei Cara salvei nada Tô salvo Ó eu tô fazendo um porão Vi ó Nossa mas ainda não fez porão gente Pelo amor de deus É só que tava um buraco Então eu já acabei já tô fazendo Mike Xá 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 É então mano depois do né Queria dizer primeiro Que eu nunca joguei esse jogo na minha vida Então eu sou meu burro Ta ligado Sem fazer os bagulho direito Olha eu andando ó Gente Que porra é aquela ali mano Eita porra Olha tem uma torre mano Vamos investigar Eita porra Eita Olá amigo Eu vim em paz Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Eu sou Eu sou seu Ah, mano, então toma ali, ó, xó, toma, xó, aí, toma, toma, moleque, já matei, uma bomba, ih, rapaz, nossa, mãe do céu, meu Deus, fudeu, puta, eu vou matar todo mundo, todo mundo, vou nada, tá bom, nossa, agora tá vindo um monte, eu tenho que comer, eu não consigo correr, corre aí, doente, foi mal, foi mal, Nossa, é uns 15 negros atrás de mim, mano, meu Deus, foi mal, eu, ai, caiu num buraco, nossa, 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 ah, Legenda Adriana Zanotto